Falta de preparo e falta de prioridades. A gente vê isso constantemente. Quando as pessoas querem sair do Brasil para qualquer país que seja, muitas vezes elas querem sair naquele minuto. Eu sempre digo que o advogado não pode se envolver emocionalmente com nenhum processo. Se ele se envolve emocionalmente, ele perde a capacidade de defesa. Quando você quer proteger o seu filho, por exemplo, você vai usar de todas as suas possibilidades, dos seus argumentos, da sua força para defender aquele que você ama, aquele que você acredita, o seu amigo, o seu filho, o seu esposo, o seu marido. Você tem um envolvimento pessoal. Quando você se envolve com um cliente, você muitas vezes perde a noção da frieza de defesa, onde você vai olhar friamente para ver se ele tem capacidade, se ele tem condição, se ele tem estrutura, se aquele documento é real, se aquele documento pode melhorar. Você não vai olhar com um olhar crítico. Você não olha para o seu filho com um olhar crítico. Você olha sempre em um olhar protetivo. E quando você olha para um protetivo, você às vezes vê o seu filho como o filho mais bonito do mundo e às vezes ele não é nem o mais bonito da sala de aula. E você vai achar ele a coisa mais linda da galáxia, porque você está olhando para ele com aquele olho. Isso, dentro de uma profissão do direito, dentro de um advogado, dentro de um juiz, dentro de um promotor, é muito, muito, muito perigoso, porque ele vai enxergar coisa que as outras pessoas não vão enxergar. E quando ele não consegue enxergar friamente o seu problema, ele abre uma porta gigantesca para lá na frente as pessoas baterem que nem um martelo em cima daquelas falhas que aconteceram, que ele, por ser seu amigo, por estar envolvido emocionalmente no seu processo, não conseguiu enxergar ou aliviou, como é o caso do que a gente acontece com os nossos filhos. As pessoas, por instinto natural, enxergam aquilo, um fato, um documento, uma situação qualquer, da forma que ela enxerga, com os olhos dela, com o sentimento dela. E cabe ao advogado colocar aquilo ali da forma mais fria possível. Então, eu percebo que muitas pessoas chegam nos Estados Unidos sem preparo, sem orientação, sem estrutura, sem condição, muito menos financeira, sem realmente conhecer o que está acontecendo ali, o que vai acontecer com ela, quais são os riscos, qual é a realidade, o que ela vai ter de dificuldade com os filhos. Eu tenho que trazer isso nos meus vídeos para as pessoas enxergarem. Alguns ouvem, outros acham que eu estou sendo pessimista, ou que eu estou tentando destruir os sonhos das pessoas, porque eu não digo exatamente o que elas querem ouvir. Mas aquilo ali é uma realidade que, às vezes, as pessoas precisam se preocupar, que elas precisam se preparar. Se você estiver preparado para lidar com uma situação de caos, se a situação não for de caos, você está tranquilo. Mas se você estiver preparado para um mar liso e pegar uma tempestade no meio do caminho de surpresa, com certeza absoluta, você vai ser surpreendido e vai ter problemas. Então, eu falo muito isso para as pessoas com relação à sua conscientização. Ansiedade, eu não posso absorver. O medo das pessoas, eu não posso absorver. Muitas vezes, a impaciência das pessoas. Poxa, mas eu quero isso agora, eu quero ir para os Estados Unidos amanhã. Quando que o consulado vai marcar a minha entrevista? Depende deles, não depende da gente. A gente faz da melhor forma possível. O consulado está fechado, eu não posso absorver essa emoção. Então, eu vejo as pessoas, muitas vezes, despreparadas porque elas querem sair do Brasil ontem. E não porque elas querem preparar a melhor forma de saída com tempo, com estrutura, com o visto adequado. Saindo do Brasil já com o visto adequado, para não ter surpresa nos Estados Unidos. Chegar nos Estados Unidos, ficar esperando a autorização de trabalho chegar para ela poder efetivamente trabalhar. Já sai do Brasil com tudo pronto. E isso demanda preparo, prioridades, estrutura e tempo. Deixe o seu comentário, o que você acha. Se você pensa em sair do Brasil, será que você já tem essa consciência? Será que você já conversou sobre isso com a sua família? Você está disposto a pagar o preço, de se livrar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas? Às vezes, algumas coisas até que são bacanas para você. Você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil? Deixe seu comentário. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.